Hoje, protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, que, sem partido, tomaram as ruas de diversas capitais do país, como o Rio de Janeiro, Maceió, Recife e Salvador. Nas redes sociais, alguns famosos também têm usado a data para se manifestar e apoiar o movimento. Vacinada recentemente, Daniela Mercury compartilhou um vídeo cantando a música Apesar de Você, famosa por ser um dos símbolos da luta contra o regime militar que governou o país décadas atrás. Paulo Beti, Dada Coelho, Julia Lemertis, Guta Stresser e Silvia Buarque protestaram presencialmente no ato que aconteceu no Rio de Janeiro. O casal Tony Beloto e Malu Mader também foram fotografados no protesto no Rio de Janeiro. Tico Santa Cruz, que já fez várias músicas contra o atual governo com a sua banda, Detonautas, também foi aos atos e levou uma bandeira do Brasil.